Salve, salve vocês vindo ao nosso canal CriseK1Games, que puder deixar aquele joinha, muito obrigado Hoje nós vamos fazer com uma ponte aérea, né? Vamos estar saindo aqui do aeroporto de Guarulhos Com destino ao aeroporto de Congonhas, tá? Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos Quem gostou já deixa aquele joinha pra fortalecer Vamos com esse CERN aqui, CJ Lindo demais, né? Aperta o CERN aqui, vamos decolar aqui a nossa aeronave Aperta o CERN aqui, vamos lá Aperta o CERN aqui, vamos lá Vamos lá E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Cessna R.A.I.O.X. Golf Zero. 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 Cessna R.A.I.O.K els Vermontоров izerлом ã Cessna R.I.O.X. GOLF CERA Cessna R.I.O.X. GOLF CERA REQUEST TAXI TO PARKING Cessna R.I.O.X. GOLF CERA REQUEST TAXI TO PARKING Cessna R.I.O.X. GOLF CERA TAXI TO GENERAL AVIATION PARKING USANDO APISTA TO T-11 CROSS RUNWAY DIRVORCE FIFE RIGHT TAXI TO GENERAL AVIATION PARKING USANDO APISTA TO T-11 CROSS RUNWAY DIRVORCE FIFE RIGHT CESSNA R.I.O.X. GOLF CERA O que é isso? 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 O que é isso?